Oh, está chovendo Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai e não volte mais cá Chuva, chuva, vai embora Vai embora Volte em uma outra hora Papaizinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha pintinhos ia ia oh Era piu-piu aqui, piu-piu ali, piu aqui, piu ali em todo lado piu-piu Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia oh Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha patos ia ia oh Era quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá-quá- Oink, oink ali, oink aqui, oink ali em todo lado, oink, oink Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha vacas, ia, ia, oh Era mu, mu aqui, mu, mu ali, mu aqui, mu ali em todo lado, mu, mu Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha cães, ia, ia, oh Era ao, ao aqui, ao, ao ali, ao aqui, ao ali em todo lado, ao, ao Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha burros, ia, ia, oh Era em, ou aqui, em, ou ali, ia, aqui, ao ali em todo lado, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, oh Abra as mãos, gire, gire, agora bata os pés e cante a canção dos planetas Consegue ver Mercúrio, está tão perto do sol Ali está Vênus, tão bonita, brilhante e coberta de nuvens Gire, 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 gire Aqui está a terra, com mar e deserto, floresta e montanha e vida E não muito longe, chegamos em Marte, planeta vermelho perto de casa Gire, 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 gire Veja ali, é Júpiter, o maior planeta de todos O próximo que vemos é Saturno, tem um lindo anel ao redor Gire, 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 gire Bem em frente está Urano, brilhante verde e azul Ali está Neptuno, com treze luas, um planeta tão longe do sol Abra as mãos, gire, 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 agora bata os pés E cante a canção dos planetas Abra as mãos, gire, gire, agora bata os pés E cante a canção dos planetas Olá é a palavra que digo todo dia Para cumprimentar todos que encontro no caminho Olá é a palavra que digo todo dia Para cumprimentar todos que encontro no caminho Por vezes eu fico conversando um pouco E quando terminamos eu digo adeus Oi é outro cumprimento que utilizo E é seguido por um como vai Oi é outro cumprimento que utilizo E é seguido por um como vai Cumprimentar com um oi é amigável E quando terminamos eu digo adeus Olá é a palavra que digo todo dia Para cumprimentar todos que encontro no caminho Olá é a palavra que digo todo dia Para cumprimentar todos que encontro no caminho Por vezes eu fico conversando um pouco E quando terminamos eu digo adeus Tic toc tic Tic toc tic Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu duas horas ele foi embora Hickory dickory dock Tic toc tic toc tic Tic toc tic Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Tick tock, tick, tick tock, tick Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram as 7, 8, 9, 10, 11, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram 12 horas, eu fui embora, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, por que foge? Pergunta ao relógio Você me assusta, eu vou embora, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Enquanto caminhava pela rua, pela rua, pela rua, encontrei uma velha amiga Ai-ho, ai-ho, ai-ho Rickory Dick, diga e vamos nós, ai-vamos nós, ai-vamos nós Rickory Dick, diga e vamos nós, ai-ho, ai-ho, ai-ho Batemos palmas e os pés, e os pés, e os pés, e os pés, batemos palmas e os pés, a i-ho, ai-ho, ai-ho Saltamos para cima e pra baixo Cima e baixo, cima e baixo Saltamos pra cima e pra baixo Ai-ho, ai-ho, ai-ho Brigadig, diga e vamos nós Ai-vamos, nós, ai-vamos, nós Brigadig, diga e vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Sapimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Sapimos no trem e buzinamos Ai, ho, ai, ho, ai, ho Beijei mamãe Abracei papai Abracei papai Beijei mamãe Abracei papai Ai, ho, ai, ho, ai, ho Rega-tig-tig, aí vamos nós, aí vamos nós, aí vamos nós Rega-tig-tig, aí vamos nós, aí ho, aí ho, aí ho O ano já deu a volta As estações vão e voltam As colheitas recolhidas E o vento do norte sopra Os palmares deram fruta Os campos deram trigo Abra a janela e veja A dia de ação de graça chegou O ano já deu a volta As estações vão e voltam As colheitas recolhidas E o vento do norte sopra Os palmares deram fruta Os campos deram trigo Abra a janela e veja A dia de ação de graça chegou Dia de ação de graça chegou Dia de ação de graça chegou Oi, crianças! Vamos construir algo hoje! Venha juntar algumas formas Colocá-las juntas E fazer algo novo Veja, não é maravilhoso? Vamos juntar algo mais Venha juntar algumas cores Colocá-las juntas E pintar algo novo Veja, não é lindo? Vamos construir um pouco mais Não é maravilhoso? Vamos construir outra coisa Venha juntar algumas formas Colocá-las juntas E fazer algo novo Veja, não é maravilhoso? Vamos juntar algo mais Venha juntar algumas cores Colocá-las juntas E pintar algo novo Veja, não é lindo? Vamos construir um pouco mais Oh, que criativo! Vamos tentar algo mais? Venha juntar algumas formas Venha juntar algumas formas Colocá-las juntas E fazer algo novo Veja, não é maravilhoso? Vamos juntar algo mais Venha juntar algumas cores Colocá-las juntas E pintar algo novo Veja, não é lindo? Vamos construir um pouco mais Isso foi divertido! Vamos fazer isso de novo em breve! Adeus! Hoje vamos jogar um jogo Um jogo de esconde-esconde Vou contar até 10 E você se esconde Eu prometo que não vou espiar Prontos ou não? Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não? Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Aí está você Aí está você Aí está você Escondendo-se atrás da parede E você é o último que encontrei A sua vez pra encontrar todos nós Prontos ou não? Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não? Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Hoje vamos jogar um jogo Um jogo de esconde-esconde Vou contar até 10 E você se esconde Eu prometo que não vou espiar Prontos ou não? Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não? Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiagono Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou um círculo, um círculo Sou um círculo, um círculo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um círculo, um círculo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Sou um coração, coração Eu sou como e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Vamos escolher uma cor Vejam, temos a cor azul Põe o giz de cera num papel E pinte um lindo céu Fica lindo, você não acha Você não adora a cor azul É apenas uma na nossa caixa De giz de cores Vamos escolher uma cor Vejam, temos a cor vermelha Põe o giz de cera num papel E pinte uma linda rosa Fica linda, você não acha Você não adora a cor vermelha É apenas uma na nossa caixa De giz de cores Vamos escolher uma cor Vejam, temos a cor amarela Põe o giz de cera num papel E pinte uma estrela a brilhar Fica linda, você não acha Você não adora a cor amarela É apenas uma na nossa caixa De giz de cores Vamos escolher uma cor Vejam, temos a cor verde Põe o giz de cera num papel E pinte um lindo jardim Fica lindo, você não acha Você não adora a cor verde É apenas uma na nossa caixa De giz de cores Vamos escolher uma cor Vejam, temos a cor rosa Põe o giz de cera num papel E pinte um algodão doce Fica lindo, você não acha Você não adora a cor rosa É apenas uma na nossa caixa De giz de cores Vamos escolher uma cor Vamos escolher uma cor Vejam, temos a cor violeta Põe o giz de cera Põe o giz de cera num papel E pinte um vestido de princesa Fica lindo, você não acha Você não adora a cor violeta É apenas uma na nossa caixa De giz de cores